Avenida 24 de outubro já sinalizada por conta das obras. Segundo a prefeitura, os trabalhos aqui neste local devem durar cerca de 10 dias. Nós estamos bem em frente ao parque Campininha das Flores, aqui no setor Campinas, em Goiânia. Com as chuvas dos últimos dias, a erosão que já estava nesta ponte, ela acabou aumentando. E por conta disso, parte da via precisou ser interditada e os trabalhos aqui já começaram. Vamos chegar aqui para a gente mostrar, olha só. A máquina já está fazendo os trabalhos aqui, retirando algum material, que gera sim uma preocupação. A Secretaria de Infraestrutura informou que não existe risco desta ponte cair, mas que esse trabalho é fundamental para garantir a passagem de pedestres, de motoristas aqui pelo local. Moradores e comerciantes aqui da região reclamam a quantidade de lixo que é deixado aqui no local. O seu Iron tem um comércio aqui perto e estava contando que constantemente esse lixo está aqui. É, direto esse lixo está aqui, né? Igual, por exemplo, ali em cima, fica na calçada. Quando vem a chuva forte demais da conta, o que acontece? Dá a enxurrada, o saco de lixo desce tudo na enxurrada. Então, vão dando ali para a gente mostrar. E aí, ele chega aqui nas bocas de lobo, aí o que acontece? O saco de lixo entope as bocas de lobo. E aí a água pega e escorre na lateral aqui, por trás da cabeceira da ponte. Foi onde está ocorrendo esse tipo de dano, você entende? Quer dizer, aqueles sacos de lixo que estão ali, quando a água vem da parte de cima da rua, esses sacos, eles entopem essas bocas de lobo aqui? Entopem essas bocas de lobo. Aí a água da chuva não tem como passar? Não, aí não tem como passar. E a água da chuva passa por trás, por cima aí, e vai causando a erosão aí de descer, desbarrancar, né? A água vem aqui por trás dessas árvores, né? E acaba caindo por aqui, nesse trecho, faz com que a erosão fique ainda maior. Fica ainda maior. E nós já pedimos a prefeitura aqui, ó, para colocar um contêiner aí, porque não entra caminhão ali no beco ali, mora muita gente ali, não entra o caminhão. E aí, ó o que acontece? Dá mau cheiro aí, ó, você vê até pneu velho, os povos jogam aí, um monte de coisa. A gente está chegando agora bem debaixo da estrutura, para mostrar a parte inferior desta ponte, que fica aqui no setor Campinas, em Goiânia. Inclusive, muitas roupas ali, olha, morador de rua vive aqui. Vamos chegando aqui. Um acesso bem complicado, e ele tem muitos animais, muitos cachorros. Mas a gente vai tentando chegar aqui, olha. Um acesso difícil. E os animais aí que são cuidados por este homem, por este morador de rua. Aqui embaixo, realmente, uma estrutura bastante precária, olha só. É um local em que a gente não consegue imaginar que um ser humano consiga viver aqui. Muitos animais, a ponte que está com a estrutura deteriorada, até por conta disso, a obra sendo feita aqui no local. E mostra ali, André, por favor. Do outro lado, olha só, é possível ver algumas rachaduras na estrutura. A gente não sabe dimensionar até que ponto essas rachaduras podem oferecer algum risco para quem passa por aqui. Aqui bem ao lado do córrego fica essa rua. Na verdade, é uma baixada se comparando com a Avenida 24 de Outubro. A água da chuva que desce pela avenida, ela vem para cá antes de ir para o rio. Essa senhora mora aqui há mais de 30 anos. Já presenciou muito enchente aqui? Já, muito enchente. Ih, aqui já deu muito enchente. Essa semana mesmo deu um enchente que arrebentou. Acho que saiu arrebentando tudo aí, ó. E com medo, com medo. E eu tenho medo dele subir para cá. Toda vida eu tenho medo dele subir para cá. Neste momento, olha só, a passagem para pedestres por aqui também está sendo interditada. No ano passado, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia fez um estudo em seis pontes da capital, incluindo a ponte aqui da Avenida 24 de Outubro. Todas elas apresentaram problemas. Nós vamos conversar agora com o Guilhermino, que é assessor de comunicação da CINFRA. Guilhermino, que trabalho que está sendo feito aqui? E por que mesmo depois de um ano após esse estudo, só agora essa intervenção no local? Na verdade, o trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho de recuperação do encabeçamento da ponte, que sofreu uma erosão devido ao grande volume de água da chuva que desceu nas últimas chuvas. E nós temos já as nossas equipes técnicas que fazem o monitoramento de todas as pontes. Até agora, nós temos 82 pontes já na nossa lista. Já traçamos um cronograma. Começamos ali pelo Goiânia Viva, aquele bueiro que foi recuperado. Então, todas essas pontes estão dentro de um cronograma. E não temos como trabalhar nessas pontes ao mesmo tempo. Então, nós estamos, na medida do possível, trabalhando em todas aquelas que apresentam problemas com maior gravidade. E nós estamos atacando primeiro. Vamos chegar aqui para a gente mostrar melhor para quem está em casa, acompanhando agora a reportagem. Aqui a gente observa um buraco. Isso que está aqui foi levado pela água da chuva ou foi a própria máquina que retirou? Isso aqui, na verdade, uma parte da parte de baixo que foi tirada pela chuva. Mas a maior parte foi retirada pela máquina para poder executar o serviço de uma forma mais ampla. Aqui já estava acontecendo uma erosão, não é? Então, estava praticamente o oco por baixo. Já estava, sim. As nossas equipes detectaram antes, né? E vinha sendo monitorado todos os dias. E na medida que foi avançando, nós, com a equipe de engenheiro, falou, olha, é a hora de atacar, é agora. Então, nós fizemos a programação dos serviços. Começamos no domingo. E, como vocês podem ver, as máquinas estão trabalhando a todo vapor. Qual a previsão de término das obras aqui e a liberação completa da avenida? No máximo, 15 dias.